Dois, três... Batalha da Rônei! Vamos fazer isso... Primeira semifinal da noite, CH vs DOCS. CH começa... Eu quero ver, eu quero ver! Surgir! DOCS começa! Falaram até que batalha não é rolê Sabe que o verso aqui é o serviço Só que sabe que aqui cê não consegue Pra fazer o freestyle sabe que cê tá omisso Porque sabe que você é fraco E agora você vai cair perante o louco Falaram até que batalha não é rolê Rolê é só o jeito que eu vou servir o seu bife pros lobos Tiozão, entende que agora cê é amassado Porque na rimar agora que não se esplana Ele tá até afundando o nariz Que pena logo, hoje a carna é a par mediana Porque entende que aqui cê vai perder Na batalha contra o Ducky cê vai retroceder Porque a paz agora que cê passou fome Entende que não é só bigode que se faz o homem Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Uou, 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 uou Lua na vofa em geral Vocês estão na vofa em geral Tá na vai na vofa em geral Uou, 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 uou e Oooh Eeeeeeeeeeen Aê a a a a a a ae Numa é só falando, até de serviço, mas isso aqui no Brasil eu sei que tá difícil Por isso você é em tricoma, foda-se serviço, eu sou um Einstein sem diploma Coisa que você nunca conhece, e com certeza não passa de um pivete Falou do meu bigode, agora você vai pra sua morra Eu sou mais um zorro, nessa vida eu faço a zorra Você pode falar, mas em mim não vai passar, eu te boto no seu deve do lugar Você pode falar até de serviço amigo, com certeza agora você vai correr perigo Hoje eu calculo o seu velório, você fala demais, mas aqui é Gaia e é meu território Por isso eu não ramelo pra você, irmão, hoje eu volto pra casa trazendo a folhinha de campeão Vamos lá, vamos lá, barulho para as rimas do Dockis CH O zero CH, terminou, começa Olha só Só um pouquinho, foi ali Deixa eu sair pro aí Mas eu sei pro aí Uau, 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 uau Êêêê, aêê, aêê, geral foi na vibe de passe humano, aêê Isso é batalha da aldeia, o certo não é fechar com o errado, cê me ensina pra seu amigo Vai pra casa do caralho Isso é batalha da aldeia, o certo não é fechar com o errado, cê me ensina pra seu amigo Vai pra casa do caralho Hoje eu tenho um sonho pra realizar, ninguém nesse mundo aqui vai me parar Mas sem essa de querer ser popstar, Jão, é Deus que escolhe a estrela que vai brilhar Por isso hoje eu não vou cair, cê sabe que você nunca vai ser um MC Cê sabe por quê? Afogo as mágoas, o espírito baixa, mas agora é o seu corpo que desapa Aperante essa plateia que tá me escutando, por isso acho que você não tá interpretando Por que você não rima no momento? Se a gata tem a lírica afiada disparando sentimento Pode ser que você não conhece, cê sabe também que não faz a prece Por que você rima no uso da imaginação? Se é pesado igual baleia, mas minha punchline é um arpão Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Eu tenho que correr atrás dos meus, se eu for esperar em Deus vou morrer com as crianças da Síria Tio, entendi o que eu tenho que fazer, entendi porque rap agora é minha disputa Meu pai não me deu nada material, mas me ensinou que quem ganhar dinheiro na cama é só puta Tio, então eu tenho que correr atrás, sabe que na rima agora não é boot Você tem que entender que você tem metade da caminhada do porra do meu que chute Vamos lá! Terceiro! 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 mundo! Tudo dois em? Quem quer terceiro hype muito logo brindar sangue! 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 Eu prefiro nem falar esses papos de Deus Sabe que agora eu faço o rap que não é o preságio Ele tá pagando até de pastor É aquele ditado Deus é o caminho, CH é o pedágio Eu vou te mostrar em cima dessa batida Deus existe sim, ele já salvou minha vida Você sabe por que? Hoje eu estou hundido E ai de quem um dia levantar a mão para o escolhido O escolhido, sabe que o verso agora é improvisado CH, você ainda é criança Entende que escolhido não é porra nenhuma Do lado de que é forçado Você fala que é forçado, demorou Você sabe que CH agora aqui já te parou Você pode falar de criança, essa é a verdade Eu sou igual criança, cheio de simplicidade Simplicidade pode pá Só que vocês sabem que isso é rima aqui e bola Ele é criança, acredita em Deus Cadê seu Deus quando o polícia mata os menores na ponta da escola? Suave, parceiro, permeio Meu Deus, a age quando minha mãe tá de joelho Por que? Você não tem o contexto Você pede ajuda por Deus, mas nunca pagou um preço Legal, agora nós não viu Mas ele não agiu quando meu primo tava com a cara no meio fio Tiozão, entende que pode pá O mesmo que eu já tô sua já fez minha mãe chorar Suave, parceiro, então não alombra Então cadê Deus quando salva o meu tio do coma? Você quer falar do que, parceiro? Entendeu? Sozinho, Deus mudou da água pro vinho Palmas nessa batalha Barulho para cima do DOCS DOCS Confirmando DOCS CH Mãos para o DOCS Somos para o CH DOCS CH 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 Vamos contar, família Esta aí no final, velho Vamos contar Esta aí no final, pô Vamos lá Mãos para o DOCS É... é em curso Você tá pedido com o outro pra levantar a mão? Não Não